Música 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 Pessoal, e ninguém melhor para apresentar essa magnífica loja aqui no Centro de Patos de Minas do que o Rodrigo, que é proprietário. Rodrigo, fala mais para a gente sobre a Vitelli, né? Qual que é o diferencial aqui da loja? Então, a Vitelli, ela foi construída com o intuito de trazer o melhor para o cliente, trazer cortes diferenciados, bebidas diferenciadas para Patos, e a gente tem conseguido alcançar esse objetivo. Então, nós temos carnes selecionadas, carnes de novilhos, carnes suculentas, macias, temos vinhos selecionados, champanhes exclusivos da loja, champanhes premiadíssimos no mercado, e temos também entrega, a partir de agora a gente, a Vitelli também conta com entregas para Patos e região, qualquer lugar a gente consegue entregar, e é isso, estamos construindo a loja, eu falo que a loja ainda está em construção, a gente, eu sempre pergunto ao cliente aquilo que ele gosta, e eu tento trazer para dentro da loja. Música Rodrigo, a loja está com um layout novo, um espaço mais aconchegante, mais amplo, que é para o cliente se sentir em casa na hora da compra. Isso mesmo, a gente abriu a loja de uma forma, e a gente viu que aquela forma não estava ok, não estava de um jeito confortável, então a gente mudou a loja toda, justamente para trazer esse conforto, essa qualidade ainda mais para o cliente Vitelli. Música Agora, em relação aos cortes de carne, Rodrigo, aquele corte especial que o cliente não encontra em qualquer lugar, aqui na Vitelli ele pode vir com a certeza de que vai ter, e com o preço justo e a qualidade de sempre, né? Isso mesmo, a gente tem cortes como prime ribs, angus, a gente tem short ribs e assado de tiras, peças que clientes já falaram para mim que não encontra em Patos, então você vai encontrar aqui na Vitelli. Ali temos picanhas, maminhas, temos bife ancho, tanto angus como Estância 92 também, que são carnes tops do mercado mesmo, você encontra aqui na Vitelli. Música Música E esses produtos aqui, pessoal, é só uma amostra do que a Vitelli tem, né Rodrigo? Aqui a linha de champanhes e vinhos tem bebidas aqui que são premiadas internacionalmente, que é exclusiva aqui da loja, né? Só a Vitelli tem em Patos de Minas. Isso mesmo, a gente tem as champanhes famosas no mundo todo, as pipés, que são champanhes oficiais, são bebidas oficiais do Oscar, para você ter ideia, temos aqui na Vitelli com exclusividade para nossos clientes, temos vinhos também, inclusive vinhos que combinam com churrasco, muita gente acha que vinho não combina com churrasco, mas nós temos rótulos que combinam, temos vinhos rosês, temos vinhos brancos, temos uma afinidade de rótulos aqui na loja que vai agradar todo o paladar. E agora tem uma novidade que é o kit churrasco do final de semana, né? Fala pra gente um pouco mais também. Isso, e pensando em trazer mais ainda conforto e qualidade para o cliente, eu já preparo o kit para o cliente, sabe? Então eu tenho alguns kits já pré-montados, mas se o cliente precisar de um kit para 10, 15, 20 pessoas, eu vou ter o prazer de montar, de indicar todas as peças, cortes, todos os queijos, tudo que a gente puder montar para aquele cliente, para ele poder fazer o churrascão top mesmo do final de semana. O pessoal está vendo aqui que a loja está toda preparada para o carnaval e não é só na decoração não, né, Rodrigo? Porque tem presente para os clientes, tem promoção rolando aqui, né? Tem muita promoção rolando, começou hoje, vai até na terça-feira de carnaval, tem promoções em cervejas, em carnes, os kits churrasco que eu já fiz, alguns já subiram para a rede social, eu vou estar renovando, sempre que for acabando eu vou estar fazendo outros kits para aquele cliente que quiser mesmo, e eu convido a todos a vir aqui na loja, estamos com uma promoção aí que é acima de 150 reais, você vai preencher um cupom e vai concorrer a um vale-compras no valor de 200 reais no dia 25, que é o próximo final de semana, e é isso aí, convidamos a todos a conhecer a Vitelli. Vitelli, Vitelli, Vitelli. Vitelli, Vitelli.